Muito obrigado por estar conectado aqui no Bem Aja e se não estás inscrito, inscreva-te já no nosso canal. Coloca também o teu like e partilha este vídeo para que muitos possam ter acesso aos conteúdos que nós publicamos. Olha, aciona aí o sino das notificações para que toda vez que publicarmos esteja sempre atualizado todas as notícias, todos os conteúdos, todas as dicas que nós publicamos estejas na página do dia. Somos uma família, aqui falamos dos assuntos nossos. Bem Aja um Chico Coração. Jerónimo, peço perdão aos outros, eu vou tentar dar uma prioridade ao Jerónimo, porque ele está com dificuldades, começamos, coitado fala e cala sempre. Estamos no segundo bloco, o exercício da cidadania. Em que estado nós estamos? O angolano, tu, consegues exercitar a tua cidadania em Angola? Os outros conseguem exercitar a cidadania em Angola? Temos presos políticos. Qual é a tua fotografia desta situação? Exercício da cidadania em Angola? Nós estamos num estado autocrático. Essa explica que estabelece o que é um estado autocrático. Nos estados autocráticos, há instituições que de facto parecem estar a funcionar. Há tribunais, há comunicação social, há o Ministério Público, mas todas as instituições trabalham mediante uma orientação política para coartar liberdades. E o exercício da cidadania em Angola centra-se essencialmente no voto. E há uma sociedade civil, há o exercício. Aquele exercício que de facto a cidadania não belisca o interesse daquilo que não tem o poder. é, por exemplo, quando alguém vai votar é cidadão. Mas se alguém cobra que não tem água, não tem saúde, já não é bom cidadão. Então, a cidadania é exercida numa perspectiva de quando agrada de facto que ainda tem o poder. E nós temos aqui passivo muito, mas muito pesado, de ponto de vista sócio-histórico, como se foi, como se constituiu o nosso estado, que está sequestrado hoje. O estado angolano funda-se na força, funda-se na exclusão do outro. E aqui há uma visão do Max Weber, sociólogo alemão, uma visão heberiana, né? O poder é impor a força, é fazer com que os outros aceitem a sua vontade única, exclusivamente. E dentro desses exercícios da cidadania, o MPLA usa muito a necropolítica, muito abordada pelo sociofilosofo camaronejo, Achille Mbembe. E eu estava a ver hoje como se coarta de facto aquela cidadania crítica, aquela cidadania consciente. Repara que quando se pensou na fundação do estado, não se abriu um espaço para a cidadania plena. A cidadania ousa é exercida com plenitude dentro dos partidos políticos. Então, a polarização da sociedade. Quem é crítico é da UNITA, quem apoia é do MPLA. Não se cria um espaço onde o cidadão possa emitir a sua opinião sem que o prefeito seja colado, ou seja, rotulado com uma bandeira política. Então, nós não fundamos o estado na tolerância, na afetação pela diferença, no respeito pelas opiniões. Sobrepusemos até, inclusive, os princípios geomáticos da ciência, o senso elétrico da realidade. Então, nós até às vezes não entendemos o que nós queremos construir. Porque nós, depois da independência, os movimentos de independência não se encararam com mãos, não tiveram a capacidade de sentar a mesma mesa. Como criar um projeto de estado sólido. O que é que, de fato, nós hoje queremos construir como estado? E que metas temos para a saúde, daqui a 20 anos, para a educação, para a economia, para a indústria, para o exercício da liberdade? E hoje, o cidadão, só é cidadão quando está rotulado a uma cor partidária. E o cartão de militar, infelizmente, continua a valer mais que o direito de identidade. Hoje, até como disse a presidência da Cacilda, hoje o cidadão lá não tem mais valor quando tem passaporte. Ele faz imprimir sair por outro país. Portanto, nós temos que olhar a forma como o estado foi criado. Nós temos o estado secundário, o estado que está se gerido por delinquentes, por pessoas que monopolizam tudo. Paulo Bonavide, no seu livro As Ciências Políticas, estabelece que o poder judiciário e o poder legislativo tem a competência de colocar freio, de fiscalizar o poder executivo. Hoje, Angola, onde se podia exercer a cidadania? Onde se podia defender a cidadania? Onde se coarta? Por exemplo. Eu hoje, não quero ser exemplo de todo mundo, mas o exemplo disso, estou em Angola, tive que abandonar a família, portanto, as universidades onde dava aulas, o meu emprego, porque eu denunciei um corrupto, portanto, um governador corrupto, que tinha esquema de corrupção. E, na Constituição criada para fundar um estado, portanto, para o inglês ver, no artigo 73, estabelece que todo cidadão tem direito a fazer uma denúncia, mas eu, ao ter feito denúncia, eu fui perseguido, quase ser abatido, pela própria PGR, que devia salvaguardar os direitos à legalidade. E hoje temos presos políticos, como, por exemplo, o Tanais, o Beto Muxima, da Lula Norte, temos o... o Adolfo. O Adolfo, sim. O Adolfo, sim. O Adolfo, sim. Porque gerceram um direito muito na lei. Quando ela agrada, quando a sociedade agrada, quem detém o puder, por exemplo. e ouvimos sobre a República, onde lá, aquela sociedade civil, aquela... a igreja, que, de facto, não critica, aplaude a governação. Esta nunca será uma ameaça. Então, nós não temos um Estado fundado na aceitação da diferença. não temos um Estado fundado no respeito pelas opiniões diferentes, pela divergência. Ok. Estamos, novamente, com dificuldades aí com o nosso humano. Então, Timóteo, sobre a cidadania, sobre o exercício da cidadania, eu penso que também tens muito a dizer. eu quero te pedir dá-nos um pouco, digamos assim, do quadro e sabendo que dia 11, aí, em França, em Paris, em Saint-Étienne, irão, estão a organizar uma manifestação a favor dos presos políticos, em particular, os nomes mais sonantes são aqueles de Net Nahara, o... Anais Neutro. Anais Neutro, o outro humano, os outros dois humanos por aí. Portanto, a cidadania, por que que até agora continua assim? E será que vamos conseguir superar este problema o mais rápido possível? Timóteo. Bem, eu vou começar na deixa do Uncisa. Uncisa trouxe uma abordagem muito interessante e, em parte, acabou por tirar as palavras, né, que eu estava para dizer. O cidadíssimo princípio que o Estado angolano foi construído, eu não vou chamar o Estado angolano, vou chamar o Estado doente lá, foi construído na perspectiva de afunilar a participação cívica, porque cidadania é o exercício dos direitos e dos deveres do cidadão perante o Estado. É isso o básico. Todo mundo que vive numa circunstão tem direito e tem deveres. E quando ele exerce esses direitos e deveres é ação normal da cidadania. Eu gosto muito da história porque quando eu estive a rola da história, então quase toda a minha abordagem sempre no movimento histórico. Quando nós saímos da independência de 75 até 91, claramente que o MPLA conseguia de uma forma tão abrangente demonstrar que nunca é a mesma participação de opiniões contrárias nem da participação cívica uma vez que vivemos num Estado de um regime unitário, o monopartidarismo. Só que depois das pressões internacionais, vou falar mais das pressões internacionais porque o quadro político gera diferente, exigia uma necessidade de administração, de se aproximar com a administração dos Estados Unidos com a troca de Ronald Reagan para o Bill Clinton. então o povo Estado do MPLA decidiu fazer algumas pequenas, vou falar pequenas, só para o boi dormir, mudanças para poder continuar a fazer a regeneração do poder. Foi então em 1991, dentro do Espírito do Acordo de Alvor, que nós vamos conhecer um conjunto de leis que vão ser aprovados nesse mesmo ano. Nessa mesma fase que vai se aprovar a lei das manifestações, neste mesmo ano que vai se aprovar a lei das associações, a lei da imprensa e a criação de um Estado multipartidário. E ali começou a própria dança. Mas só que essa mesma abertura que o MPLA permitiu, porque o país é deles, como eles queriam nos fazer pensar, era de criar uma sociedade civil em que, do conceito normal, seria uma sociedade civil que tivesse o seu funcionamento próprio, conforme a ciência política. Mas, usando as suas artimanhas, eles começaram a fazer as supostas sociedades civis compostas por militantes. Em 91, não vamos começar a assistir à criação de associações cívicas, mas com cunho partidário. Eram associações que estavam aí para dizer que existe diversidade de opiniões no nosso país, mas que, necessariamente, essas mesmas organizações tinham como objetivo fazer um reboco das políticas do partido no poder. É nessa fase em que nós tivemos já para muitas organizações. E dentre as organizações independentes que nós vimos nessa fase, eram poucas. Uma era só o ADRA, que até hoje existe, que trabalha na questão da agricultura, desenvolvimento, desenvolvimento, em várias questões. Sim, sim. E o resto eram mais determinados grupos que tinham como objetivo dar apoio aos partidos. Existiam os que apunhavam de um lado a UNITA, e aí por isso é que o próprio Cissa falou da polarização do poder, e existiam os que apunhavam entre lá. O único movimento cívico naquela época, falo de 91 até 2002, que era independente, era o movimento hip-hop. Nós, de 91, quando surge a influência do rap americano, vai se inserir dentro da sociedade angolana, os que cantavam rap eram chamados de ativistas. Não sei, os manos que nem são muito, sempre sabem que os rappers naquela fase eram considerados como ativistas. Esse foi o único movimento independente. Por quê? Porque os rappers não tinham nenhuma ligação político-partidária, e eles, através das músicas, através das suas vivências, eles traziam as suas vivências através das músicas. Só com esse mesmo movimento, vamos ver os pobres sem culpa, vamos ver os filhos da La Este, vamos ver depois o surgimento e a emancipação do MC Kappa. Esses mesmos rappers, como eram músicas que lançavam e tocavam quase toda a parte nos músicos, os povos homens, os povos musicantes começaram a se identificar nesse fenômeno de luta. É aí que o próprio regime, através do ZEDU, vai fortificar a ditadura e começar a fazer uma perseguição de tudo aquilo que toasse e cantasse essas músicas. Em 2002, depois de nós saímos da guerra, MC Kappa lança um álbum chamado Trincheira de Ideias. E nessa mesma fase tinha uma música chamada Consequência, acho que todo mundo já ouviu, que é Céu La Queueué. Céu La Queueué. O MPLA não conseguia controlar, porque o movimento civil que era muito político-parteira, eram associações que prestavam serviço e o único movimento independente era o hipócrita. O MPLA tentou controlar pelo uso da força. Foi então que em 2002, no rock, um lavador de carro chamado Xeroque foi morto pela polícia nacional enquanto cantava a música Céu La Queueué. A partir dali, nós só começamos a ver a posição da sociedade civil mais forte com a criação do MEIA, que foi em 2004, em 2004, no Métro Açó, e começou-se a fazer uma luta de estudantes a reclamar os seus próprios direitos. De lá para cá, nós temos uma vacatura. Nós vamos conhecer muitos que criavam determinados organismos, mas que eram muito de apoio político-parteira. Até que nós chegamos em 2011. Em 2011, vamos falar que é o ressurgimento, o renaixamento do associativismo angolano, porque nessa fase em que os jovens sem ligações políticas partidárias decidiram começar a se manifestar a ser as ruas e trazer um logotipo que é chamado 32 é muito. O 32 é muito foi um movimento cívico que tinha como objetivo reivindicar os 32 anos de poder, 32 anos de poder do presidente da República Antigo, né, Zé Du? E que esse mesmo movimento político vai apresentar. Nesse movimento 32 era muito, tu podes nos dar alguns nomes de cidadãos jovens que eram muito destacados naquela altura? Temos o Casimigo Carbó, tínhamos o Luati Beirão, tínhamos o Jang Nômada, tínhamos o Anexabalala, tinha a Laurinda, Laurinda Vão depois, né, Laurinda Vão depois. Então, era um movimento muito extenso. E só para dizer que quando eu falo do movimento hipopo naquela fase, e aí eu começo a trazer a abordagem, o Manu Gensa que nós falamos hoje, não começou a fazer sua intervenção política agora, é agora hoje no tempo da mídia, da televisão, que nós conhecemos o Manu Gensa, mas se nós voltarmos um pouco lá para trás no movimento, no tempo em que os ativistas, os réperes eram chamados ativistas, nós vamos conseguir encontrar lá o enquadramento histórico do Gensa, o enquadramento histórico levado aos outros manos, tipo Fadarmek, naquela época também era um grande revô, em que, e uma das vezes até foi presa dentro do corpo-poco porque cantava uma música contra o regime, todo esse movimento vai vir desencadeado pós-futuramento 32 e muito. Depois de 32 e muito houve o processo 15 e mais em 2015 e de lá para cá 17 jovens foram presos, não vou dizer 15 e mais 2 era um movimento, existia um movimento que não era 15 e mais 2, era um jogo que se reuniam para discutir questões políticas e depois começaram a discutir a questão do Gênesar, então, num dos dias em que eles tiveram uma discussão aí na Vila Alice, eles foram pegos, tinha lá 15 jovens e depois foram enrolados no processo que ficou chamado 15 e mais 2. De lá para cá, eu digo que os movimentos eles foram a revelia, por quê? Porque sempre existiu uma força ditatorial, sempre existiu uma força de oponência como parte do regime de querer limpar e linchar aquelas pessoas que falavam e que se demonstravam para o cidadania, e tanto é que nós começamos a ver que o ex-governador do UIS, que agora é malogrado, o Riscova, foi um dos homens que o MPLA usou para poder injetar muito dinheiro dentro das associações para poder tirar e roubar cérebro de muitos jovens que participavam diretamente do movimento civil. Porque daqui para aqui é a mesma coisa, estamos a viver na era Kim Jong-an, João Lourenço, que é o atual, o novo Kim Jong-an, que também continua a fazer o triplo daquilo que se fez no passado, prendendo, fazendo execuções, mandando em tribunais e claramente que o exercício da cidadania hoje é quase que uma miragem dentro do nosso próprio país. Olha, aproveitando o Timóteo que está a terminar, portanto, ele faz parte de um dos grupos que está a promover esta grande manifestação para o dia 11 de novembro, portanto, samedi 11 de novembro de 2023, das 14h às 17h, portanto, manifestação Angola contra os direitos, contra a violação dos direitos humanos e o local da concentração será em França, o endereço está ali, Place Hotel de Ville em Saint-Étienne e, portanto, os rostos desta manifestação em particular, sabemos que existem muitos outros humanos que estão presos politicamente, mas estes são os rostos que foram escolhidos para estarem nesse cartaz. Tem aí o Pensador, o Adolfo Campos, Neto Nahara, e o Gildo das Ruas. Daniel, eu volto para si, ouvimos aqui o nosso mano Timóteo a falar sobre a participação cívica, não é cívica, o exercício cívico militante, porque são, portanto, vamos dizer assim, os ativistas, mas fora do ativismo, os direitos do cidadão, a participação do cidadão normalmente na vida política, como é que tu vês o angolano, o pacato cidadão que não está em nenhuma associação, o seu exercício, o exercício da sua cidadania se faz sentir, o angolano se sente cidadão em Angola, Daniel. O microfone, Daniel, o teu microfone, o microfone. Sim, a questão da cidadania fica muito difícil, fica muito difícil, porque até há dias publiquei, publiquei, fiz uma publicação no meu Instagram e também no Facebook e visto que meu pai é muito conhecido em cabine, ele acabou de me escrever, olha, filho, não fala isso, eu sou teu pai, sou muito conhecido, faz mais este tipo de publicação, pensa absolutamente para mim, então isso chocou-me bastante e vi que as coisas ainda continuam, desde o tempo do defunto José Eduardo Santos, que temos o problema do direito civil, que é a liberdade de expressão e tenho sempre a impressão de estar num estado, estado-nação, como era no tempo do Mobutu, onde as mídias, o poder executivo, como acabou de falar o nosso amigo Timóteo, os direitos civis o tribunal, tudo está controlado, tudo está controlado de uma forma de partido-nação, de uma forma oficiosa, apesar que oficialmente Angola é um estado democrático, mas não vimos isso, há muita dificuldade, mesmo antes das eleições, como nós vimos aqui na Europa e ou na França ou na Itália, as pessoas debatem, as pessoas apresentam os programas, há debate aqui na França, apresentam os programas, olha, eu vou fazer sobre a agricultura, sobre a área da educação, vou fazer isso, mas nós não vimos nada sobre isso, de repente as pessoas se apresentam nas eleições e devemos lhes votar sem eles nos dizerem o que tipo de programa que eles têm para nós, então isso fica muito complicado, fica muito complicado e temos também o problema do direito social, onde a educação, a saúde, fica muito difícil e quando uma pessoa reclama e é considerado como ativista e depois é perseguido e isso é totalmente difícil, por isso muitos de jovens têm medo também de fazer política e porque sempre nos disseram cuidado de fazer a política e vais morrer muito cedo e isso também é uma questão muito importante e é uma política de medo, é uma política de medo quando você quer manifestar, há dias viu o João Lourenço e diz que não, as manifestações sempre acontecem, cada sábado, blá blá blá, mas vi um deputado da UNITA que é o governador da UNITA em Luanda fez uma manifestação, penso que era na província de, não me lembro mais, os militares, no Moxico, no Moxico, no Moxico, no Moxico, sim, acabaram de impedir as manifestações, isso fica muito difícil, então nós não temos nada disso sobre o exercitamento da cidadão, fica muito difícil e é muito complicado fazer, e eu tenho muito respeito às pessoas que fazem manifestação a partir de Angola porque é mais fácil fazer aqui na Europa do que fazer lá em Angola e eu tenho muito respeito a eles, tenho muito respeito a eles porque não é fácil com o governo que nos governa atualmente, é muito difícil, é muito difícil e até agora a situação em cabina fica muito complicada, é isso. Augusta, venho para si, quero ouvir a tua opinião sobre o exercício da cidadania e sendo tu também uma mulher, como é que tu vês a participação das mulheres na vida pública de Angola e as mulheres em si, vendo que em Angola as mulheres são ainda muito maltratadas, temos que admitir que em Angola as mulheres ainda são muito maltratadas, como é que tu vês a participação das mulheres na vida política do nosso país, na reivindicação dos direitos da mulher em Angola? Com relação a essa questão, a mulher atualmente tem um grande papel, já exerce um grande papel na política de Angola, já temos muitas deputadas, ministras por aí, mas estas, estas ministras, deputadas, mulheres, femininas, que se encontram no alto nível desse padrão, eu acho que não velam pelas outras mulheres, as mulheres de baixo escalão, acho que não velam, porque há muita mulher a sofrer, na sua maioria tem muita mulher zungueira, muitas delas morrem nas estradas, sofrem maltratos nos próprios polícias e muitas delas também são mulheres de próprios polícias e os fiscais, por quê? Porque vão à procura de um pão para sustentar os seus filhos, sabendo que muitos dos seus parceiros não têm um trabalho condigno, são seguranças, e quanta consegurança ganha no nosso país? São 30 mil kuanzas por aí, como é que um cidadão angolano vai ganhar 30 mil kuanzas e a mulher vai ficar a dormir por sombra da bananeira? Não tem como, então ela tem que ir à luta, a mulher angolana é guerreira, é guerreira de natureza, mas as que estão lá em cima não conseguem ajudar, eles não dão, estão nem aí, o maior exemplo é daquela senhora de 70 anos que perdeu a casa na Vila Alice, ficou 45 dias na rua a viver ao relento, 45 dias, onde é que estava a ministra da família? Onde é que estava a ministra das finanças para ajudar? e outras mais, Laurinda Sequeiro, como é que é o nome dela? Onde é que estavam essas mulheres para... Onde é que estavam elas para darem ajuda, suporte nessa senhora? Ela só foi dada a casa depois do filho mais velho morrer e quem deu a ordem para dar em uma outra casa foi o João Lourenço. Onde é que estão as nossas mulheres que estão no poder, que estão no partido? Nós temos mulheres em altura para defender as mulheres angolanas, mas isso não se faz porque elas têm. Os filhos estudam fora, os filhos, mesmo que estudarem em Angola, estão nos melhores colégios, têm segurança, vivem nos melhores condomínios, eles estão nem aí com o povo. Então, é complicado. Eu vejo que a nossa sociedade, nós não temos a independência, nós não temos a democracia, democracia, nós vivemos atualmente no regime, atualmente não, porque já vivemos nessa ditadura já há muitos anos, mesmo a partir do Agostinho Neto já vivia-se essa ditadura, porque se não vivéssemos essa ditadura não havia de ter o massacre de 27 de maio, que foram mortos muitos nacionalistas angolanos e verdadeiros angolanos. Então, o J-Law só está na sequência do que ele já encontrou. Agostinho Neto começou, o Zé Du, veio continuar, o J-Law simplesmente está na sequência e ia nos levar no buraco. No buraco. Ok, vamos gerir o tempo. Estamos a correr o nosso tempo está a ficar apertado, temos que ir também no terceiro bloco, mas tem ainda aqui o Manu, o Vitor, que não falou sobre a cidadania. E, Vitor, sobre o exercício da cidadania, eu quero aproveitar, já que tu visitaste recentemente Angola, no setor da saúde, porque a cidadania se joga em todas as áreas, em todos os setores, no setor da saúde que tu conheces muito bem do Minas e tens um olhar atento a este setor. Será que os pacientes nos nossos hospitais públicos, portanto, gozam dos seus direitos civis no modo de serem tratados pelas instituições? Ou melhor, gostaria de te ouvir falar sobre este aspecto no setor da saúde em Angola. Qual é a tua opinião, que fotografia tu fizeste nesta visita que estiveste em Angola? Bem, queria eu começar em dizer que o exercício da cidadania ou a cidadania rege-se em um conjunto de deveres e direitos civis, políticos e sociais e isto é exercido por cidadãos que fazem parte de um determinado Estado. E um dos exercícios mais fortes sobre a cidadania é o dever de votar e ser votado e o de cobrar as promessas eleitorais. Bem, voltando para aquela questão, para a questão primordial que é a questão do, 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 da cidadania ligada à saúde, dos direitos do cidadão ligados à saúde, fazendo uma radiografia geral daquilo que é os nossos hospitais e eu repito e digo novamente o que eu tenho que dizer nos últimos dias. Nós temos técnicos prontamente qualificados, nós temos especialistas qualificados no nosso país, nós temos jovens qualificados capazes de levar a nossa saúde em grandes patamares. porém, as condições de trabalho são difíceis de serem geridos. A gestão dos nossos hospitais tem sido em alguns momentos banalizados. Banalizados por quê? Porque embora haja vontade dos técnicos de exercer a profissão com maestria, embora haja vontade dos técnicos de fazer a saúde por amor, infelizmente as condições que eles são submetidos, as estruturas que eles são submetidos, não permite que o paciente tenha atenção adequada, não permite que o paciente tenha os cuidados adequados para garantir o bem-estar daquele paciente. Porque quando um paciente vai a um hospital e apanha malária no próprio hospital, é porque algo está errado. quando um paciente não é atendido no hospital, é deixado à deriva conforme aconteceu recentemente, é porque algo está errado. Não vamos apenas olhar para o técnico que negou a assistência, vamos olhar para a estrutura, vamos olhar no contexto geral. Será que este técnico tem condições humanas de trabalho naquele momento, naquela situação? porque quando você coloca um técnico de saúde em uma situação menos favorável de trabalho, de certeza que ele não vai tratar os pacientes com o amor que deveria tratar. Quando você coloca 80, 90, 100, 150 pacientes para um técnico de saúde, de certeza que ele não vai dar atenção adequada para cada um destes pacientes. Olhando para o nosso país, olhando para as estruturas sanitárias do nosso país, olhando para a situação de saúde do nosso país, nós falhamos primordialmente na questão de prevenção, porque enquanto o lixo for uma realidade no nosso país, sempre teremos hospitais cheios, sempre teremos saturação do nosso sistema de saúde, sempre teremos leitos em falta e sempre teremos técnicos de saúde em falta. Enquanto o saneamento básico não for uma prioridade, enquanto a prevenção não for uma prioridade naquilo que é assistência primária de saúde, nós teremos sempre esses problemas. E, a partir dali, destes tantos problemas de saúde e não só, surgem os direitos do cidadão, surgem a luta pela cidadania, surgem o exercício de cidadania, este exercício de cidadania que vela-se não só em votar, não só em colocar um ou outro cidadão na presidência, como também o direito de cobrar promessas eleitorais, porque quando em 2004 falava-se de erradicar a malária em Angola, hoje, em 2023, quase 20 anos depois, ainda temos mortes por malária, ainda somos o país que mais morre-se por malária, ainda somos o país com maior taxa de mortalidade infantil no mundo, somos um dos países com a maior taxa de mortalidade infantil no mundo, ou seja, a nossa criança nasce e a espécie de cada mãe que pelo menos atinja os 5 anos de idade que tenha, que atinja os 5 anos de idade, porque antes disso é uma incerteza. Então, quando ainda temos isso, aí surgem os direitos do cidadão ou o exercício da cidadania, vamos cobrar o que nos prometeram. 2004 nos prometeram que não teríamos malária, 2008 nos prometeram que já não teríamos malária, já não teríamos doenças de arreicas agudas, já não teríamos fome no país, 2017, novamente, vamos fazer isso, vamos erradicar a malária angola. Então, esse exigir o cumprimento dos serviços dos órgãos públicos é parte da luta, é parte do exercício da cidadania. Temos questões básicas por resolver, temos questões básicas que devemos apontar, que devemos pegar para que nós tenhamos uma angola não dos nossos sonhos, mas pelo menos que esteja próximo daquilo que nós sonhamos, que esteja próximo da dignidade humana, porque infelizmente algumas coisas que acontecem no país são questões que podem ser resolvidas apenas por uma decisão, podem ser resolvidas apenas por uma vontade, infelizmente temos angola que temos, temos a situação sanitária que temos, temos a educação precária, que nós temos isso tudo por falta de vontade ou talvez por uma questão de arrogância de não buscar ajuda técnica de técnicos para resolver problemas técnicos. Olhamos para políticos como fonte de resolução de problemas técnicos. Político que deixem fazer políticas, deixamos as questões técnicas, as questões fundamentais, as questões que as questões técnicas serem lideradas por técnicos. Não vamos colocar um ministro da saúde que não entende de pedagogia, que não entende de educação. Não vamos colocar atualmente o meu colega, o doutor, o doutor, como é que se diz, que foi secretário de Estado, uma funda ou algo assim de gênero, como é que é? Mufinda. Franco Mufinda. Mufinda, formado em saúde pública, formado em epidemiologia, hoje é vice-governador para a área econômica de uma determinada província. Então, nós vamos... Do Ije. Do Ije, né? Do... Da... Da... Da província do nosso... Dos nossos manos, eu acho que eu... Eu... A minha província, a província dos meus pais. Sim. As províncias dos pais do Mano Álvaro. Ou seja, alguém formado em saúde pública devia ser colocado em área técnica, em área de sua pesquisa. Coloquemos ele em área que ele entende. Bem, não que ele não possa entender de economia, mas vamos dar a economia na mão dos economistas. Isso, é isso. Vamos dar a mão dos economistas, vamos colocar saúde na mão dos que entendem de saúde. Saúde. Na mão dos que entendem de educação. Assim, vamos fazer um país. mais técnico, vamos fazer um país que realmente entende o que está a fazer. Olha, nós fechando este bloco, queremos passar para o terceiro bloco, mas para fechar esse bloco, ouvindo o Vitor, eu lanço aqui esta provocação, talvez, vai apelar a um outro debate, uma outra live, um outro, talvez um outro webinar, perguntar assim a todos vocês, e se vocês puderem responder, dão mesmo uma resposta, é seca, seca, seca. O setor da saúde sofre em Angola. Muitas das vezes diz-se que há falta de fundos, há pouco investimento no setor. Se Angola partir com o método que muitos outros países do mundo fazem, do que o próprio cidadão seja também, participe em financiar os serviços, os serviços de saúde pública, no sentido, quando tu vais fazer a tua consulta, pagas um ticket de um valor simbólico, não é? Para que os cofres não fiquem vazios. Isto não seria também uma, digamos assim, um método para que os hospitais acabassem com esta mania de não tratar bem o cidadão? esta ideia é válida ou não é válida? Que o cidadão comece agora a contribuir no, digamos assim, no financiamento do setor da saúde pública. Eu não sei quem quer ser o primeiro a responder para fechar esse bloco e vamos passar para o outro. Poderia ter continuidade se me permitir. Se dás uma resposta seca. Ou dá uma resposta que não vai durar mais de 30 segundos. Não temos condições para tal. Angola não tem condições. A questão da saúde em Angola não é falta de dinheiro. Mano Alvaro, a questão da saúde em Angola não é falta de dinheiro. É problema de prioridade nas assistências de saúde. Eu digo, se nós colocar parte, vamos colocar 30, 40% dos nossos investimentos em saúde vamos colocar em prevenção. Os nossos hospitais daqui a seis meses, sete meses, dezoito meses estarão vazios. Não. Tanta. Ok, estarão vazios porque essa prevenção tu estás a falar em combater o lixo, combater a malária, o paludismo, é isto. Combater o lixo, combater a malária, vamos educar as nossas populações sobre as fontes primárias de saúde, sobre prevenção de doenças. Ok? hoje, aqui na Europa, em qualquer país, dificilmente você vai ver pessoas morrerem porque comeram couves, sei lá, com problemas e apanharam um problema rástrico. Não vamos encontrar isso. Por quê? Porque as populações estão educadas sobre questões de higiene, porque as populações estão educadas. O sistema de saúde é funcional. Não vamos colocar dejetos próximos de humanos. e não acontece isso. Então, se você coloca, se você olhar agora para os nossos hospitais, agora, Mano Alvaro, olhar para os nossos hospitais, provavelmente 30%, 40% são pessoas que estão ali com malária. São pessoas que estão com doenças diarreicas agudas. A Manacacilda falou muito bem doenças da porcaria, se foi ela que disse, doenças da porcaria. São questões muito simples porque quando você já não está preocupado, quando você elimina essas questões sanitárias básicas, já não está preocupado em tratar, em mandar antipalúdicos em grandes escalas em hospitais, você vai ter prioridade para olhar para outras doenças secundárias, para outras doenças de grande envergadura. Então, hoje, hoje, maior parte da população vive na pobreza. Este cidadão que vive na pobreza, este cidadão que não consegue comprar um litro de óleo que está a dois mil, vai ter condições de pagar um raio-x, vai ter condições de pagar uma consulta, porque se nós colocarmos a ideia de que, ok, o indivíduo vai pagar parte da sua consulta, vai dar um contributo. Então, é necessário que haja também uma colaboração do próprio governo em si nos medicamentos. Ou seja, você vai fazer a consulta, vai ter a tua receita médica, quando for na farmácia, você terá, provavelmente, de 30, 40, 50% de desconto nos medicamentos que você vai comprar. Então, não temos condições para isso. É importante que nós olhemos para a base sanitária, ok, como prioridade. Vamos olhar para as doenças preventivas como prioridade. Hoje, em Angola, ninguém fala de diabetes, ninguém fala de hipertensão arterial, e muita gente está a morrer nos hospitais por estas questões. Ok, muito obrigado. Não sei, a Cacilda queria falar. O Ronaldo. Augusta, sim. Pode dar. Eu gostava de falar, eu gostava de falar, o Vitor disse muito bem, que, enfim, disse o que ele disse, né, mas, acerca do contribuir, ou seja, eu queria dizer que há perguntas que, você não tem como dar uma resposta que está seca porque é tão abrangente e a situação está ali. Há hospitais em Angola que os cidadãos já contribuem para poder ter os serviços de saúde, mas o próprio sistema não está ainda adotado para esse exercício, porque quando você dá, você tem que receber e eles não têm nada para dar ao cidadão, ou seja, ainda que a população angolana seja, na sua maioria, pobre, de alguma maneira a saúde em Angola não é gratuita, se assim podemos falar. Nós temos hospitais bem dotados, bem construídos, por exemplo, como o Hospital Geral do Luanda, mas quando tu vais lá, não tem os serviços necessários. Você marca a consulta, o médico te dá mesmo o RAI-X para você ir fazer fora e muitas pessoas morrem porque não têm dinheiro para fazer esse RAI-X. E acerca do atendimento, quando estava a falar o Mano Vitor, não é necessariamente que nos hospitais se atende mal por causa da falta de condições de trabalho e tudo mais. Isso influencia de alguma maneira, sim. Mas também a própria vontade do indivíduo, o amor ao próximo, dos próprios enfermeiros. Eu às vezes me questiono, não sei como é que fizeram o juramento de hipócritas, faz com que eles não tratam bem o próximo. No Congo Democrático, aqui no Quimpece, as pessoas trabalham em condições de saúde precárias, péssimas, piores que as nossas, mas há empatia, há amor ao próximo. Só a maneira que um enfermeiro vai tratar o doente, você já se sente melhor. Há instrumentos, há materiais para se poder fazer análises. Quer dizer que, em Angola, nós temos mais problemas de estresse do que o verdadeiro outro problema de enfermidade. Por quê? Porque o próprio angolano precisa mudar. Nós até podemos falar, o governo não faz isso, o governo faz aquilo, o governo não faz. mas há coisas que o governo mete. O que é que o próprio angolano faz? O próprio angolano não tem amor ao próximo, já foi forjado como foi forjado, não tem empatia, não quer trabalhar, esteve a gusto a falar das mulheres que estão lá em cima. O que é que eles resolvem? Nós temos muitas mulheres lá no patamar de cima, mas não se fazem ouvir. As mulheres podem muito no seu efeito. As mulheres empoderadas e emancipadas podem mudar uma sociedade, mas o que é que elas fazem? Nada. Vamos ver o exemplo do que aconteceu na Assembleia Nacional, a quando pediram, sei lá, alternância, e depois uns disseram que recebeu ordem superior. O que é que acontece? Cada um, o que acontece no angolano é o quê? Cada um está a lutar para a sua própria barriga. Ninguém quer morrer pelo outro. Todo mundo tem medo por causa da falta de liberdade de expressão, por causa da falta da democracia que não funciona. e hoje, com o assunto gasoso e tudo mais, as pessoas trabalham como trabalham. O que é que deveriam fazer, que saem? É colocar em expansão nas instituições. Há máquinas nos hospitais que funcionam como de raio-x. Como o próprio doutor tem a sua clínica ao lado do hospital, simplesmente eles colocam que a máquina não funciona. Você vai lá, o cidadão está doente, o teu irmão está doente, não tem possibilidade, mas ele manda ir fazer na clínica ao lado. Quando a máquina está aí, se o presidente da república dizer que hoje eu vou fazer uma visita ao hospital, todas as máquinas vão funcionar. Então, às vezes, essa é uma questão da presidência. O próprio angolano, o povo, tem que se rever. Eu costumo dizer que esse povo precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tem que se converter, olhar na sua essência, onde é que está a ir, porque nós estamos a nos prejudicar, nós mesmos, sem necessidade. As coisas estão ali. Quantas vezes eu fui ao hospital do Prenda para ir fazer ataque, dizer que a máquina não funciona, mas se você pagar uma gasosa, a máquina funciona. Essa é a questão do presidente, não é a questão do ocidente. Essa é a questão do ocidente, não é a questão do ocidente. Então, de alguma maneira, o angolano tem pagado as suas consultas, mas como não há organização, não há expensão, não há um órgão que realmente direciona as coisas como elas deviam ser, a situação vai se degradando cada dia mais. se o povo, se o angolano, se nós mesmos não nos organizarmos, eu acredito que essa situação está longe de poder conhecer o seu verdadeiro desfecho. A Angola vai continuar a ir de mal para pior, porque é isso que estamos a ver. Quando começou a alternância do outro presidente, todo mundo dizia que José Eduardo Santos tinha que sair, e eu ainda dizia, a questão não é o presidente, a questão é o sistema, tem que se refazer isso, o povo tem que ganhar consciência também, o povo também tem que contribuir e tem que colaborar. Não, José Eduardo Santos tem que sair, tem que sair hoje, estamos aonde? Estávamos pior, estávamos mal com Agostinho Neto, pior com José Eduardo Santos, agora estamos no buraco com João Lourenço. Vamos já falar da leadership, vamos já falar da leadership. Melhorar esse país. Então aqui há que se ver, em vez de estar só aqui a acusar isso, temos que ver qual é o verdadeiro problema desse país. Vamos já entrar no terceiro bloco o último bloco, a Agostinha queria falar, Agostinha, se me permitires, dote 30 segundos para permitires entrar no terceiro bloco, o último, porque já estamos a consumir o nosso tempo, não é? Na verdade, o que eu queria falar, a Manacacilda já disse quase tudo. Já disse quase tudo. Já, já disse quase tudo, porque, direito ou indireitamente, nós contribuímos nos hospitais, eu ainda me considero lá, estando lá, nós contribuímos, porque você vai nos hospitais públicos, são esses mesmos doutores, são esses mesmos médicos, que se calhar o governo dá equipamentos para tal, mas eles tiram, abrem os seus postos médicos, abrem as suas clínicas e equipam, porque você vai nesses hospitais, vai fazer um, o médico vai te examinar, vai te mandar fazer um, como é que se chama, um Vidal, um Gotaspéce, sabe que às vezes nem esses detergentes, não tem detergente para se fazer esse tipo de análise, eles te mandam no centro, num posto médico ao lado, que tu tens que pagar, e de quem é esse posto médico? É do próprio funcionário que trabalha nessa instituição pública. Mas isso parte da questão da gestão, Augusta, conforme eu disse, as gestões hospitalares estão abandalhadas, porque um hospital bem gerido, um hospital com um gestor que conhece, um gestor que está preocupado com a organização hospitalar, não vai permitir estas coisas. Meu bem, Mano Vitor, Mano Vitor, Agustar, dê-me só um segundo, a questão não é a gestão hospitalar, o próprio ser em si, o angolano foi dotado de uma maneira que eu disse, por isso que eu disse que deve aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O angolano não tem humanismo, você até pode gerir, mas a questão é que você está a pensar mais em você do que no outro. O angolano está sempre a pensar em si mesmo. Por que nós temos o sistema que temos? Temos o sistema que temos por quê? Porque os poucos que sabem, que se acham que sabem muito, que estão lá em cima, estão mais preocupados com seus próprios bolsos do que com a população. A Angola só está como está, porque não há, não há, não há, como posso dizer, não há vontade política, ninguém está disposto a fazer pela população. Não é que a Angola não tem recursos, que a Angola não tem dinheiro, que a Angola precisa de alguém que venha governar ou precisa se calhar da alternância. Ninguém tem vontade política, porque todos os bolsos estão cheios, vivem bem. Você, quando está no ar-condicionado, nunca vai ter noção de como quem está lá no seque, no sol, no calor, está a viver. Porque ainda que haja gestão hospitalar, a gestão está ali, eles vão gerir e tudo mais. Mas não é a gestão que vai fazer com que você desliga um aparelho em funcionamento. Para tudo isso, eles que o aparelho não está a funcionar, todo mundo vai fazer as consultas. mas se tu deres uma gasosa, vai funcionar. O hospital geral é tão grande em estrutura, em infraestrutura, mas não temos lá especialistas. Ok, ok. Porque no hospital geral não temos especialistas, só para fazer um enxudado vaginal no hospital. Tu tens que sair fora do hospital para ir fazer numa clínica. Para que serve? É por essa razão que os povos não se dirigem nos hospitais, vão nos centros médicos e nas clínicas. Então, de alguma maneira, o angolano já tem pagado a sua própria saúde. Porque a saúde não se faz sentido. O atendimento não se faz sentido. As senhoras que trabalham lá estão a trabalhar como se estivessem a trabalhar na cozinha da mãe Joana. Como se estivessem a fazer um favor. É verdade. No hospital do sindicato tinha alguma inspeção e era num bairro do Camama. Quando tu fosses no hospital do sindicato tinha câmeras e tinha inspeção. O atendimento era maravilhoso. Por quê? Porque tinha câmeras. A inspeção estava sempre a funcionar. O médico te atendia e te observava e você sentia um luxo. Depois que as câmeras estragaram, voltou-se na mesma miséria. Então, o próprio angolano é que não tem o amor. O próprio angolano quer prejudicar o seu irmão. Sem esperar, nada a câmbio. O angolano deve mudar. Se o angolano mudar de mentalidade, muitas coisas vão melhorar nesse país. O angolano precisa ser humano. Deve revestir o espírito do humanismo. Porque se você for no quimpece, nem chão tem, não tem nem mosaico. As infraestruturas não se fazem sentir, mas a saúde se faz sentir. Eles até fazem das tripas do coração, daquilo que eles aprenderam lá na medicina, para poder dar um serviço, uma resposta adequada ao paciente. Imagina um país que você está a tomar medicamento, não come, mas você cura. Em Angola temos comida, embora que hoje o povo perdeu o poder de compra, mas pelo menos ainda conseguimos comer alguma coisa. Tu faz, não curas. Por exemplo, o que o Mano Vitor me diz? De pessoas que estão a fazer amostras clina, metendo fuba lá para vender nas farmácias. Como estão no governo? Nem tem nem... Olha... Você nunca cura. Este tema... Este tema... Permitam mesmo interromper. Este tema... Vamos organizar um outro debate. Vamos seguir a linha do debate de hoje. Vamos entrar no terceiro bloco e último bloco para fechar, porque sei que muitos de vocês têm outros compromissos, mas quero pedir a todos vocês de permitirem aí uns 40 segundos, assim bebem água e vamos entrar no terceiro e último bloco. Estamos no Bem Aja. Nós temos quatro blocos, não? Olá, todos e todas. Bem-vindos à página do Bem Aja. Nós estamos aqui como vossa família a pedir o vosso imputo. Por favor, nós passamos as informações todos os dias e queremos fazer gigantes. Não só os ecos e factos, também como a conversa do nosso quintal e muito mais outras ideias construtivas construídas pelo nosso CEO, Mano Álvaro Mendes. Vem na nossa página, lê as informações, subscreva-te, assina o sino da notificação para saber daqueles lives que nós fizemos de emergência. Vem na página do Bem Aja. Nós somos uma família. Estamos aqui para comunicar em solidariedade e prontidão com todos e todas. Um abraço. A minha digina é Jica Tetema. Estamos juntos. subscreva aqui no Bem Aja. Vamos, vamos.